E aí galera da Jones Bazar, Diogo Azevedo, mais uma encomenda chegou pra nós aí, da importação da Diogo Azevedo Não tá violado, tá lacradinho, só o ouro, vamos abrir aqui agora pra ver como é que é que tá aqui E aqui dentro tem um celular também que mandou pra nós São nove camisas da America Eagle São nove camisetas E aí o celularzinho, um Zenfone 3 Max Foi compra assistida que o Diogo fez pra nós lá no site Mais outra camisa Mais outra 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 E aí galera, tudo ok, tá tudo aqui, quero recomendar a todos aí ó, compra assistido com Diogo Azevedo Celular, Zenfone 3 Max, lacradinho, desbloqueado Só entrar no site de Diogo Azevedo aí ó, Jones Bazar www.jonesbazar.com.br Entra lá e se cadastra lá no site dele lá que muitas novidades, valeu Tchau Tchau Obrigado.